Foi na semana passada, no debate da moção de censura, que o PCP qualificou este processo de privatizações e as privatizações que têm vindo a ser levadas a cabo como um roubo de proporções gigantescas e que, a não ser travado, terá consequências dramáticas para o país. Roubo daquilo que é de nós todos, património do povo e do país, que são as empresas do setor público e do serviço público. Infelizmente, outras referências que poderiam ter sido ouvidas de outras bancadas nessa altura não apareceram. E quando nós falamos, e dizia o poeta, das empresas que são do Estado porque o seu dono é o povo, estamos de facto a falar de pilares fundamentais da atividade económica e da economia nacional e da própria soberania do nosso país. Estamos a falar da possibilidade ou não de criarmos riqueza e de ultrapassarmos a situação em que o país e a economia se encontram. E quando os senhores membros do Governo e da maioria parlamentar nos falam da salvaguarda do interesse nacional e dizem que esses investidores são os mais interessados na atividade das empresas privatizadas, nós perguntamos aos senhores deputados se se lembram da SORFAM, que foi comprada para ser encerrada porque era concorrência perigosa. E hoje o país já não produz material circulante ferroviário, entre outras atividades produtivas daquela empresa, que foram fechadas porque os acionistas e os investidores que aí vieram tinham outros objetivos. E eu pergunto à Sra. Secretária de Estado, quando nos diz que o preço de venda das empresas não é o mais importante, que os investidores é que são o mais importante, se está recordada daqui a pouco mais de uma década do processo da Suicere, empresa suíça, grande parceiro da TAP, que teria levado a TAP para a falência e para o encerramento se tivesse comprado a TAP. E quando nos fala, lá vai dizendo que está em 5 milhões, perdão, 5.500 milhões de euros o objetivo destas privatizações, se tem a noção de que isto não chega a 3 anos de exportações da TAP. Só a TAP, em 3 anos, tem vendas no estrangeiro que ultrapassam esse valor que os senhores apontam. E aquilo que perguntamos é se é disto que estão a falar quando falam de interesse nacional. Diz-nos o PS, e cito, que estes setores são estratégicos e não podem ser vendidos às 3 pancadas. Falta dizer, senhores deputados, quantas pancadas mais querem que sejam dadas neste processo de privatizações em que o país está a ser vendido às peças. Porque estes setores e a economia nacional, fartos de levar pancadas, estão estas empresas, estão os trabalhadores. São muito mais que 3 pancadas. Já são pancadas demais. E quando se fala na TAP, na ANA Aeroportos, na CP Carga, nos setores de saúde e seguros da Caixa Geral de Depósitos, dos Correios e empresas que aparentemente são consensuais na venda a pataco pelos partidos da política de direita que têm desgovernado o país há mais de 36 anos, o que nós dizemos é que o nosso objetivo não é de que nos vão contando como é que isto está a correr. O objetivo não é de que nos vão informando sobre as privatizações. O nosso objetivo é de que elas não se realizem. Que o país não seja vendido às peças e que estas empresas continuem na esfera pública que cumpram o seu papel de alavancas da economia nacional, de pilares de desenvolvimento e de soberania para o nosso país. É essa a diferença e é aí que nós nos encontramos. Não na colaboração, mas na oposição. Muito obrigado. Enquanto os senhores deputados da maioria parlamentar vão teorizando abstrações, há uma vida lá fora e há um país real que está a debater-se com uma situação completamente oposta àquilo que os senhores aqui vêm trazer. Então os senhores vêm dizer que as privatizações são boas para o contribuinte e boas para as contas públicas? Então os senhores deputados não sabem que desde 1989 até agora o dinheiro que as empresas privatizadas deram ao Estado português para abater na dívida pública, como diz a senhora Sra. de Estado, fez esse milagre de fazer com que a dívida pública passasse de 54,3% do PIB para 124% do PIB? Então mas que mesinha vem a ser essa? Das privatizações? E sabem porventura que os lucros das empresas privatizadas, todas elas até agora, nos últimos seis anos, os lucros que foram para o capital privado que as comprou, os lucros nos últimos seis anos, seis, é o equivalente a tudo o que o Estado encaixou de 1989 para agora? Que vergonha! Os senhores deputados não têm algum embaraço, algum constrangimento, de apresentar ao país uma solução que a vida concreta já demonstrou ser ruinosa? Vem falar de transportes privatizados, Sr. Deputado. Vá dizer isso ao seu distrito, às aldeias que foram abandonadas com a privatização da rodoviária nacional. Está quieto! Vá dizer isso às zonas que até agora estão a ser abandonadas pela CP na preparação para a tal concessão aos privados que os senhores agora estão a preparar. riam-se, riam-se, riam-se. Vem dizer, ainda agora o deputado Paulo Batista Santos falava de trajetória sustentável das contas públicas e nós perguntamos que sustentabilidade é esta que depende de um parecer do Eurostat? Então os senhores têm o déficit pendurado de 5 para 5,7 à espera que o Eurostat diga que aquele negócio toma lá de cá 1.100 milhões de euros para a concessão da ANA para se endividar e o dinheiro encaixado no Estado e isto é que é sustentabilidade de contas públicas. esta máscara, esta máscara que os senhores fazem às contas públicas não só agora, não só agora, há dezenas de anos obrigando as empresas que os senhores tutelam a endividarem-se, a agravarem o serviço de dívida a contratarem os tais swaps com centenas de milhões de euros de quebras de todos os anos e vêm dizer que isto é defender as contas públicas. Esta opção que o deputado Paulo Batista Santos falou quando lhe fugiu ainda agora o pezinho para a botifarra e voltou à conversa de extrema-direita sobre as grandes das empresas esta opção dos trabalhadores de lutarem em defesa das empresas em defesa do interesse nacional mantendo as empresas na esfera pública para que não a encerrem e tenham pudor, senhores deputados eu ia dizer outra coisa, mas tenham pudor, senhores deputados em falar de micro, pequenas e médias empresas quando sabem que elas são esmagadas pelo poder dos grupos económicos que toma conta da economia nacional designadamente as transnacionais que entram no mercado através das mesmíssimas privatizações que os senhores agora falam defender as PMEs, defender a economia real e o aparelho produtivo do país é transformar de facto e não apenas na teoria estas empresas públicas naquilo que devem ser pilares fundamentais e alavecas fundamentais para a economia, para o desenvolvimento e para a soberania nacional e disto os senhores deputados aparentemente esquecem-se quando vêm falar no rigor das contas públicas no interesse do contribuinte e no interesse nacional Muito obrigado 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 Obrigado